Demais em Arudeu, vai terminar a partida, restando 5 segundos pro Pitch, sagra-se campeão da Liga Nacional de Basquetebol masculino, 99 a 92, 4, 3 segundos, joga com a bola do jogo, termina a partida em Porto Alegre, o Pitch Corinthians é campeão da 5ª Liga Nacional de Basquete, um fato inédito para o Basquetebol do Sul, quebrando a engemonia de São Paulo, 99 a 92, final de jogo, final de emoção. Guilherme, que é natural de Santa Maria, atualmente mora em Brasília, mas santacruzense de coração, né? Tens uma forte ligação com a cidade. Sim, eu cresci em Santa Cruz do Sul, minha família ainda vive aqui na cidade, meu pai, minha mãe e meu irmão, e é pra onde eu sempre venho nos períodos de férias, é onde estão meus amigos, eu fiz o ensino médio aqui, a graduação, então eu me considero santacruzense. E ainda falando um pouquinho de ti, foi aqui em Santa Cruz que despertou pra essa área da comunicação? Sim, eu fiz o curso de jornalismo na Unisc, e eu trabalhei também no jornal Gazeta do Sul, então, assim, eu acho que eu sempre, no fundo, quis ser jornalista, mas onde eu consegui ter a certeza disso e dar os primeiros passos na profissão, foi aqui na cidade. E agora, então, falando do, enfim, do momento, né, mais esperado dessa semana, o lançamento do livro que te trouxe aqui a Santa Cruz do Sul. Lançamento oficial, como é reencontrar as pessoas, né, aquelas figuras que fizeram e fazem parte da história do time, né? Olha, foi, eu até tenho tido dificuldade pra encontrar as palavras mais exatas, assim, pra descrever o que eu tô sentindo. Eu tinha um sonho de fazer esse livro, e eu achava que o livro era algo importante pra comunidade, né, ter registrado de alguma forma o que foi aquele período áureo do basquete. E foi muito legal, porque, por exemplo, o capitão do time, o João Batista, ele veio do Rio de Janeiro pra Santa Cruz pra participar da festa. O Cruchem, Polenta, alguns dirigentes que lá atrás, lá no final dos anos 80, tiveram essa coragem, essa ousadia de tentar fazer um time profissional em Santa Cruz. Então foi muito legal revê-los, e tu ia vendo ali, conversando com o pessoal e tentando lembrar onde que eles se encaixavam nas histórias que estão no livro. Então acho que o lançamento foi algo que me realizou plenamente, assim, eu tô, eu tenho dificuldades mesmo de expressar a felicidade que eu tô sentindo nessa semana. E justamente no mês em que se comemoram, né, os 25 anos dessa vitória, né, do Corinthians do Ari. Exato. O livro, ele foi concebido pra tentar marcar esses 25 anos do título brasileiro. E até hoje o Corinthians é o único time gaúcho que conseguiu um título brasileiro de basquete. E na época foi a primeira equipe, desde os anos 70, que conseguiu quebrar a hegemonia que era de São Paulo. São Paulo vencia, ou era ou Taça Brasil, ou Liga Nacional, mas vencia todo ano. Sempre o vencedor era o time de São Paulo e o Corinthians foi o primeiro intruso nessa festa. Então eu acho que era um registro importante, né, desses 25 anos, ter um livro pra tentar de alguma forma recuperar essa memória. eu sempre gosto de frisar que o livro, ele não é uma, ele não é uma versão final do que foram aqueles anos. É o que eu consegui reunir de relatos, de fotos, de vídeos e tentar contar uma história. Eu até espero que as pessoas lendo, comentando, consigam trazer novas histórias, vai que lá na frente a gente consegue fazer uma outra edição, criada, revisada. A ideia, se tudo é certo, é que seja um material que ajude a cidade a preservar a sua memória. São mais de 400 páginas, né, foram 10 anos de trabalho. Como foi toda essa parte da pesquisa, né, de coleta do material? Isso, entre idas e vindas foram 10 anos. Eu não fiz um livro durante 10 anos ininterruptos. Então em alguns momentos eu comecei o projeto, em outros eu parei, aí não, vamos de novo, aí desiste. E eu acredito que nos últimos 3 anos eu tive mais disciplina para criar uma rotina de trabalho, pegar o que faltava de material e ir atrás. Mas o livro, ele tem quase 50 entrevistas, fora bate-papos e conversas mais informais com outros personagens. E eu fui para arquivos de jornais. Por exemplo, eu peguei o jornal Gazeta do Sul e o jornal Zero Hora e eu olhei todas as edições de janeiro de 90 a abril de 94, para conseguir fazer uma linha do tempo. Eu fui para arquivos de outros jornais, como o Correio do Povo, o Globo, Estadão, Folha de São Paulo, também para tentar trazer mais informações. A RBS TV em Porto Alegre abriu o acervo para eu poder pesquisar as imagens. Algumas imagens estavam no YouTube e mais sites, documentos. Hoje, facilita muito a vida de quem está pesquisando. Uma ferramenta como o YouTube, tu consegue ver cenas de jogos antigos, entrevistas. Então, de todo esse material, eu consegui ir tentando amarrar o que eu tinha de histórias ali, ou cenas que eu conseguia descrever, com as memórias. Então, acho que por isso também demorou um pouquinho mais do que eu gostaria. Guilherme, e esse é um momento, com certeza, muito importante da tua carreira, né? Um dos mais marcantes. Com certeza, eu acho... Eu sempre tive o sonho, como jornalista, de fazer um livro-reportagem. Eu acho um desafio técnico que sempre me fascinou, por ser uma apuração longa e trabalhosa. Eu gosto de ler livro-reportagem, gosto de ler biografias. E, normalmente, eu sempre leio e fico pensando, pô, como é que o cara achou essa informação? Como é que ele costurou essa informação no texto? E eu sempre quis encarar esse desafio. Acredito que sim, acho que é o momento mais marcante, eu acho, da minha carreira como jornalista. Estou fazendo 10 anos de formada esse ano. E, em veículo, eu já tive algumas experiências legais, mas eu sentia falta de poder ter um material mais denso, assim, pra dizer, ó, eu fui atrás, eu apurei, eu consegui levantar as informações, e aqui tem um livro. Falando, então, para o pessoal que estiver interessado, né, onde pode encontrar o livro, também te acompanhar nas redes sociais? Sim, o livro, ele tá à venda na casa do cliente da Gazeta, aqui em Santa Cruz, e também é possível comprá-lo pelo site Corinthians do Ari, Ari com Y, então é corinthedoari.com.br. Aí faz a compra pela internet, tu tem como retirar aqui em Santa Cruz. E quem não é de Santa Cruz do Sul, o livro é entregue em casa, né, pelo correio. 99 a 92, 4, 3 segundos, jogo a mão do jogo, termina a partida em Porto Alegre. O Pinti Corinthians é campeão da 5ª Liga Nacional de Maquete. O Pinti Corinthians é campeão da 5ª Liga Nacional de Maquete. O Pinti Corinthians é campeão da 5ª Liga Nacional de Maquete. Obrigado.